Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou André Palocco da Low Family Custom Brasil. Quero mostrar pra vocês hoje um projeto que vai ficar literalmente diferente de tudo que vocês já viram aí. Esse carro aqui é um Golf MK8 do Diego Faustino. Esse carro é lançamento e não veio pro Brasil ainda. A gente não sabe se vai ter venda desse carro aqui. Por enquanto tem importação independente e ele já lançou esse aqui nessa cor exclusiva pra gente montar aquela suspensão ar impecável pra largar aquela altura que a gente gosta e tirar a cara do original. Eu não sei se ele vai trocar as rodas, enfim. O Diego é meio problema. Ele faz muita coisa que... Ele é imprevisível, né mano? Ele vai dar um susto na gente. A hora que vê, tá pronto. E meu, o gosto dele eu acho muito top. Sempre os carros que a gente montou pra ele foi de muito bom gosto. Inclusive quando troca roda, acessório. E eu quero mostrar pra vocês com detalhes esse carro. Também no canal dele tem um vídeo que a gente tá mostrando a instalação completa, tá? Então quem não segue ele aí, quem não conhece, tá aqui na descrição o canal do Diego que ele faz vários projetos de Golf principalmente. Eu acho que ele tem todos os Golfs lá da linha do MK2 até o último. E é tudo fuçadeira. O negócio é brabeza. Vamos começar a instalação desse carro. Eu quero mostrar pra vocês o kit. É um kit da Castor. Que é um kit padrão americano. Veio com um cilindro Big Tank. E o novo sistema de gerenciamento é V-Sensor. Esse sistema ele tem o mesmo sistema de sensores de posição que vai na roda. Quem acompanha o nosso canal já viu bastante a gente falar sobre isso aqui. Que ele dá a opção de o carro ficar regulando automático. Gravar as alturas. É aquela altura impecável. Ele sabe aonde o carro tá em qualquer momento. Só que esse sistema V-Sensor ele não tem o sensor nas rodas. Ele é sensor de pressão que vai nas bolsas de ar ali. Pra identificar a pressão de cada bolsa e regular a altura. Vamos mostrar também pra vocês ir na prática. Depois o carro estiver pronto. O sistema dele funcionando. Fica agora aí com umas takes do carro. Antes da gente desmontar. E a gente vai ver de final aí como que vai ficar pronto. Essa joia. Que de verdade a gente tá tudo ansioso aqui pra montar. Vamos mostrar agora o kit pra vocês da suspensão e o carro. Ó, bateu um rangão ali, ó. Ó, o Dô, pode pôr aí, ó. Mano, ele vai pôr... Galera, eu vou mostrar pra vocês o kit aqui que vem da Castor dedicado pro Golf MK8. Que é um padrão americano. Ele já vem com essas plates. Bolsa gombada e amortecedor com regulagem aqui, ó. No pé, beleza? Tanto no dia apreiro quanto no traseiro. Bolsa também, já com um copinho do encaixe original lá. E se você se perguntar por que que a gente não montou nenhum kit desse ainda. Porque é um kit que realmente ele é dedicado pra certos carros. Então a maioria dos carros que a gente monta, a gente usa o kit padrão. Que coloca no carro lá e fica, né, 100%. A gente adapta no carro e fica pra aquele carro. E esse um já veio com a usinagem. Tudo certinho já pra esse carro. Então existe um padrão pra esse kit. Você... Ela é uma central que nós vamos mostrar aí no final do vídeo aí a funcionamento dela na prática. Ela não tem o sensor de posição que vai na roda pra medir, né, a posição em tempo real. O sensor dela é de pressão que vai aqui, ó. Nas quatro mangueiras que vão pras bolsas de ar. Então ela monitora em tempo real a pressão das bolsas de ar. E você grava no controle igualzinho gravava no sistema de sensor. Quem assiste o nosso vídeo, nossos vídeos, canal, né, acompanha e já sabe o que eu tô falando. Que são os kits de sensor. Sistema de hardline, cilindro big tank. Pode ver que cilindro é bem grande. E foi desenvolvido porque quando o carro usa também quatro bolsas gomadas, precisa de bastante ar. No exemplo, se você tá na altura 1, 0, né, sem ar nenhum nas bolsas. E você quer colocar na altura 3, que é a altura mais alta. Vamos supor, ele vai, de uma vez, do 0 até a 3, ele vai esvaziar muito o cilindro. Se o cilindro é menor, pode ser que ele não atinja a altura 3. Aí tem que esperar os compressores completar, desligar e colocar de novo na altura 3 pra ele atingir. Com o cilindro big tank, dificilmente vai acontecer uma situação dessa. Então ele já atende do 0 até a altura 3 aí, de uma vez só. Vamos começar a instalação do carro e mostrar pra vocês aí com detalhes, tá? Segue aí, galera, as nossas redes sociais, Instagram, pra você ficar por dentro de stories que nós fazemos em tempo real. Das montagens dos carros que acontecem aqui, né? Então não precisa você esperar muito tempo aí, sair um projeto, pra depois chegar aqui no YouTube. Se você seguir lá, você já vai ter acesso a esse conteúdo. Também temos a nossa loja aqui, que a gente pode atender vocês fisicamente aqui em Londrina ou pelo site. Na descrição tem o nosso site, no familycustom.com.br, que você pode adquirir qualquer peça e a gente manda pra qualquer lugar do Brasil, beleza? E não só no Brasil, tem uma galera aí de fora, a gente já mandou pra Europa, pros Estados Unidos. A gente já mandou peças, amortecedores, enfim, peças que nós desenvolvemos aqui também. Então você pode acessar o site, você pode acessar o nosso Instagram, manda mensagem pelo WhatsApp, lá tem nosso canal de atendimento. E atender qual for a sua necessidade. Se tiver ao nosso alcance, conta com a gente. Vem comigo agora que a gente vai pro carro, a gente vai começar essa instalação aí, que vai ficar no padrão, beleza? Tenho certeza que no final de tudo, vocês vão adorar esse sistema do carro. E aí E aí Vou mostrar para vocês agora Mangueiramento e fiação da parte do chicote traseiro A gente já passou, então é o seguinte Tudo desmontado A gente não conseguiu fazer uma timelapse Devido a hora que é para montar aqui Esse chicote é o positivo lá do compressor lá atrás Vocês viram aí no começo do vídeo O kit vem aquele chicote que estava enrolado atrás do kit Está aqui já a ponta do fio positivo E a ponta do fio negativo Ah, você não vai encontrar Ficou tão original Está vendo lá atrás com a malha náutica Ela vem fixada nos pontos originais de aterramento do carro Esse aqui pode ver que tem até chapinha Se precisar fazer uma transferência de carga Tem um lugar para colocar o jacarézinho ali Negativo da bateria Positivo da bateria Vai aqui, junto Ele vai subir junto aqui, dando acabamento Vai ficar aqui Essa é a alimentação direta para os compressores Enfim, todo o sistema da suspensão ar Sai do polo direto da bateria Para não acontecer de pegar algum fio aí no caminho E comprometer a elétrica do carro Isso serve para qualquer carro Qualquer outro carro que a gente faz instalação A gente pega direto nos polos da bateria Porque tem gente que às vezes acontece um problema no carro de elétrica Sei lá A luz não acende Ah, é a suspensão ar Ah, pegou da suspensão ar Não Nunca vai ter uma instalação nossa pegando em outro lugar Então, resumindo aqui Essa parte da elétrica Mangueira mentou Também foi feito com malha náutica Se você olhar aqui por trás Essa aqui é a mangueira que vai para a roda do passageiro Garro passou malha náutica nela Inteira Lá de trás Até aqui na frente Para ficar padrãozinho Falar para você Chega a ficar até mais top que o original Que o original ainda era tecido Que é uma parada que a gente faz Que a gente gosta também Mas olha aí que chique que ficou Isso aqui uma vez que a gente fecha a instalação Dificilmente alguém vê e fala que foi Assim, colocado no carro Porque fica muito padrão Principalmente porque a gente passa junto com o chicote original Aqui Ela vai descer Entendeu? Lá para a roda agora Na malha náutica Bem protegida, inclusive Na roda do passageiro Importante Por que a gente passou ela por trás ali pela calha? Olha, a roda do motorista está aqui já Debaixo do paralama É só prender lá embaixo Aqui, ó, é verdade Vamos falar um ponto importante Esse carro por ele ser turbo E a turbina está aqui em cima Que seja aqui em cima Lá embaixo Ela está na parte de trás do motor Pode ver que ele tem toda uma proteção aqui Para não aquecer essa parte de dentro Se nós passamos a mangueira por aqui, por exemplo Ela fica muito perto Esse aqui é PU Ele é como se fosse um plástico Então era bem perigoso De ele ficar inchando ali A parte da mangueira ali Perigoso furar Então a gente passa sempre por um caminho Que não pega excesso de temperatura Não esquentar vai mesmo Não tem problema Então o problema é o excesso de temperatura Onde faz uma mangueira dessa furar Talvez um atrito, por exemplo Tem uma quina aqui, ó Com essa malha náutica Se ela ficar ralando aqui, ó Dificilmente ela vai cortar Às vezes ralando não É só de ficar encostada E já se você coloca ela direto Ela não tem proteção nenhuma A parede dela vai ficar esfregando até furar Então um pouco da discriminação da mangueira De PU na suspensão a ar Que a galera reclama Ai, furou a mangueira Às vezes por uma má instalação Ou um detalhezinho que você não viu Na hora de fazer a instalação ali Furou Então fazendo certinho Do jeito que a gente faz aqui É raríssimo acontecer, né? Exemplo disso é quem? O nosso pequeno dinossauro aqui, ó Mangueira de PU E pra quem não acompanha Você entra lá no meu Instagram No YouTube vai ver os vídeos A gente fazendo o Trifte Com esse carro Na suspensão a ar Mangueira de PU Inclusive a mangueira de PU Do lado de lá do motor No cofre dele O turbo fica do lado da longarena Aqui, ó E a mangueira de PU passa ali do lado Óbvio que Eu revesti ela com a outra mangueira Por cima Pro calor não chegar direto nela Malha náutica Enfim Fiz o acabamento que precisava ali Pra temperatura não chegar nela E acabar furando Então já tem ano Que nós montamos esse carro Já andei acho que uns 5 eventos com ele E sai com qual temperatura da pista, mano? Toda Ele sai com 130 graus da pista Tem um problema gravíssimo nele de temperatura Que eu não resolvi ainda E só pra você ter ideia, né? E tá de mangueira de PU A temperatura, principalmente do lado da turbina Ele pega toda nela Vamos voltar aqui Pra dentro do carro Nossa, esse aqui ficou muito bom, hein, mano? Ficou original Muito bom Pessoal, a gente desmonta aqui, ó Toda a lateral A gente tira todas as travinhas Bem bonitinho Pra não quebrar nenhuma Ó, mangueiramento, ó Passando aqui Quase não dá pra ver Porque ele se mistura com o chicote Fiação Tá na parte da canaleta Embaixo do meu dedo Não vai dar pra ver aqui, mas Mano, aqui dá pra ver bem pouquinho Tá lá Então Por que a gente tá mostrando isso, galera? Porque Pra gente não existe aquela parada Ah, ninguém tá vendo ali Então, ó Só joga ali pra baixo do tapete Que se dane Não Isso aqui faz parte de uma Instalação de excelência Que causa Um furo na mangueira Um curto no fio Dependendo do lugar que você passa Aqui, ó O que aconteceu Da gente pegar uma instalação De algum carro Que chegou com problema A gente vai abrir pra conferir A hora de montar os acabamentos A travinha ali, ó Corta o fio Quando você menos espera Começa a fechar curto Derreter fio Cortar a mangueira Enfim Um monte de coisa que acontece Pra baixo do tapete Então eu gosto de mostrar Tudo isso aqui, ó Pra vocês Né Quem tá vendo E quer fazer uma instalação Talvez use até de referência Quem gosta Aqui eu ranquei Porque eu não gostei Do caminho que ela fez Então eu vou refazer Só essa parte Do caminho Pra fazer junto com o fio Você sabe que senão Nem durma a noite, né, mano? E a gente Se ela não fizer o caminho Certinho A cabeça fica até torta Por que, galera? Assim Tem gente que usa Gente de referência Pra fazer uma instalação Pra seguir o mesmo ramo E tem pessoas que gosta Do carro Que gosta de ver Como foi feita as coisas Então Eu acredito que até hoje A melhor receita Que a gente teve Foi assim Existem muitas pessoas Que fazem um bom trabalho Também Tanto quanto a gente Ou mais Só que existe também Quem faz algo Meio correndo ali E tal Que é o que A galera Acaba se decepcionando Com o kit de suspensão Então Feita uma instalação top Com material top A gente não economiza No material Vocês podem ver Não é barato Malha náutica Os acabamentos Que a gente usa Só que é o que faz A total diferença E outra coisa Todos esses materiais Vai aqui, ó No seu carro Entendeu? Então Não fica nada Com a gente Tudo que a gente pega A gente repassa E coloca no carro do cliente E óbvio, né Nada menos importante Que um kit Muito bom Um kit de excelência Pra dar pra você A segurança O conforto Do seu carro Com equipamento De primeira linha Na parte mecânica Aqui nessa parte Do porta-malas Agora eu já desenhei Só pra vocês entenderem Essa é a parte Original do carro Tá? Original Deixa eu deitar aqui André Como é que eu vou tirar O tapete e tal O perdoe O step, né? Esse aqui Vai se manter Eu vou tirar o original Pra guardar A gente não vai furar Não vai cortar ele E ele vai ser Em duas partes Igual o original Assim, ó Pra levantar o kit Então Precisou ter acesso Deita o banco Deita o banco Para os caninhos Às vezes Às vezes a pessoa Tem um equipamentos De equipamentos instalado Aqui embaixo E a hora que você Fecha essa tampa Ele tampa tudo E fica só metade Do cilindro Porque o cilindro é alto Então fica só ele Aparecendo uma metadinha Ali Resolve uma questão De espaço Aqui também Então assim Tem várias formas De montar Convido vocês A entrar no nosso Instagram E dar uma olhada Aí Ou mesmo aqui no canal A maioria desses carros A gente tem vídeo De porta-malas Como que fica Como ficou a instalação Também Aqui no card Vai ter o link Ou na descrição Do nosso Instagram E vou dar exemplo Um outro Golf Não é MK7 Com porta-malas Acesse esse card Aqui Eu vou pedir Pro editor Colocar De um Golf MK7 Um porta-malas Desse Pra você ver Como fica Só pra você Ter uma ideia Então é isso Agora Essa parte De fiação Mangueiramento Tá tudo pronto A parte de trás Agora A gente só vai jogar Mangueiramento Pra baixo Ele desce Aqui Certinho Junto com O fio do ABS Caminho original Do chicote Ele acompanha O chicote original Sai lá embaixo Vocês vão ver depois Como que vai ficar Sensacional Essa instalação E uma instalação Segura Que passa Total confiança Principalmente Pra galera Que acompanha O Diego Que é do Racing Que gosta de acelerar E eu sei Que tem um preconceito O pessoal Mas pessoal Será que dá pra acelerar? Depois você me fala Beleza? Vamos colocar agora Aqui A parte do madeiramento E terminar Essa parte Da instalação A gente já vai Vem com a mecânica Então marcha Tchau 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 Se inscreva no canal Está aqui já Toda a parte da instalação Da parte mecânica, bolsa, amortecedor Está pronto Mangueira de De rodas, né? Das quatro bolsas já estão aqui Ligadas inclusive Com acabamento em malha náutica A gente definiu fazendo esse carro Tudo em malha náutica Devido ao acabamento do carro Enfim, a gente acha que ia combinar muito com ele Parte de bolsa Dedicada Não sei se a gente falou já no começo do vídeo Acredito que sim Mas esse kit é um kit A Castor chama de padrão americano Que é um kit dedicado 100% A esse carro Então, por exemplo, aqui A gente não precisou soldar o suporte da bolsa Ela já vem em uma usinagem certinha No mesmo desenho Daquele pino ali onde encaixa a bola Aqui, olha Ela está um pouco soltinha Porque o carro está fora do elevador Está fora do chão, né? Mas na hora que o carro Acostar no chão Ela já apoia certinho ali Suporte aqui também, olha Arruela toda usinada certinho Sob medida para esse carro E... Mano, de cima Olha o tanto que essa bolsa estica É que você não consegue ver Eu estou vendo pela câmera Mano, mas existe com um montão essa bolsa Ela abre um monte Quando ela está sem ar Ela fica desse tamanhinho Que da hora, mano E... Amortecedor com regulagem Então, o que isso resume? Vamos supor que você quer um carro Com amortecedor mais curto Esse amortecedor Ele já tem um tamanho curto Então você rosqueia ele tudo para baixo Ele está como se fosse um amortecedor curtinho Ah, não, eu queria um carro que ergue mais E que... Quando abaixar, ele abaixa menos Para a roda não ficar forçando aqui o paralama Algo assim É só vir rosquear esse amortecedor para cima Então você tem, né? Vários tal... Tem o recurso, né? Para subir Sim Não só ele, como o dianteiro também Vou mostrar aqui, olha O dianteiro também, olha Ele é um copo E o amortecedor passa aqui dentro, olha O amortecedor chega até aqui no fim Porém, você tem essa opção De erguer e abaixar mais É... Vamos supor que a roda pega aqui no plástico Você quer que quando o carro zera Ele para aqui, olha Quase encostando Então você vai testando E vai regulando para cima, para baixo Até achar a melhor regulagem Né? Bolsa gomada Mangueira também, olha Tudo na malha náutica Presinho aqui Já está feita a regulagem igual dos dois lados É... A gente manteve tudo original A binha ali A bandeja não mudou nada, tá? Esse carro não precisa mexer em nada É só tirar um amortecedor com ola E colocar o amortecedor com bolsa E eu acho que é isso Essa é a parte mecânica Está toda pronta A gente vai colocar o carro no chão A gente está gravando também O vídeo para o canal do Diego Faustino Quem não assistiu Quiser assistir no canal dele Está aqui Um card aqui na tela Porque a gente quer ver a reação dele Quando colocar esse carro no chão A gente está curioso demais para ver Até agora há pouco no vídeo dele A gente já fez essa parte É... Avisando a galera Que nós vamos colocar o carro no chão Vamos esperar ele Para a gente ver a altura A gente tem uma ideia Porque a gente colocou o tamanho do amortecedor aqui Como se fosse um tamanho padrão Eu acredito Pelo vários Golf que a gente já montou Que vai chegar ali Perto da roda Vai engolir o pneu Vai chegar perto da roda E atrás engole um pouquinho da roda Mas eu quero ver a reação dele Como que ele vai... Vai ficar legal hein Lembrando galera Que aquilo ali é aro 18 19 Ah é 19 19 Nossa E é original Que rodas A gente estava até comentando Que essas rodas aqui Elas lembram bastante As do Jetta né TSI Só que a do Jetta TSI é 17 E os palitos né Ficou bem fininho Sim Eu achei muito, muito fácil Agora nós vamos partir Para o porta-malas Que a gente já está com uma madeirinha Tudo cortadinho Vamos... Nossa André Madeirinha até É até um pecado Você falar madeirinha Ah é O acabamento ali né Não diminuindo né Galera vai vir LEDzinho Daquele padrão Vai vir aquele acabamento Então vamos lá Porque é o seguinte Agora é só colocar as rodas A gente vai colocar no chão E vamos ver a reação Do Diego aí também A hora que ele vê a altura Só que para a gente Colocar esse carro no chão A gente depende também De ligar O cilindro de ar ali As mangueiras Porque senão não tem como Ficar abaixando e erguendo As mangueiras estão... A bolsa está cheia Com as mangueiras dobradas Então se ele abaixar Por algum motivo O pneu for pegar No paralama alguma coisa Fica ruim Descer, forçar E depois a gente encher de novo Então a gente vai esperar Está tudo ligado E vir abaixando no controle Devagarzinho Para ver a altura Principalmente com esses armatecadores Tudo regulável né Sim A gente acha que não está no padrão Mas a gente só vai descobrir A hora que for o carro no chão Aqui não pode errar não Eu zulei Não vai ter pressão Zero na caixa Galera é muito zero É muito zero Vocês não estão entendendo não É muito, 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 muito Então vamos embora Marcha Vamos montar a porta-maras Aqui Ó Vou mostrar aqui Para substituir essa tampa A gente ficou com dó De furar ela Originalzinho Aqui entra Aquilo que a gente falou Se quiser voltar O carro original Tem tudo original guardado Ó Ela é de dobrar E ela tem um reforço No meio Nada mais Nada menos Que igual O original É o que a gente vai fazer Como é que é a piscadinha? Ó lá A outra parte Já tem o reforço ali E agora Ela vai se tornar A peça só assim Como aquela outra ali Conta Conta aquele detalhezinho Que a gente estava Trocando ideia agora Porque a gente fez assim O hardline Ele vai ficar Rente essa parte aqui Então ele não vai pegar Essa parte de cima Por causa dos compressores O banco vem para trás Quando eu precisar Erguer Para mexer no estepe Ele vai ter o mesmo Sistema do original Vou empurrar aqui Só para não riscar Cara Eu sou seu fã Mano Daí ele fica aqui Deita o banco O hardline levanta junto Faz o que você tem que fazer Aqui Põe a roda de socorro Voltou Original Aí a gente já achou O carpe mais próximo Do original Igualzinho Igualzinho Não tem como A gente nunca achou um Porque o original Ele é um pelo baixo Bem rente E normalmente O que a gente encontra No mercado Para comprar Ele é um pouquinho mais alto Mas o tom é bem próximo Então A gente vai trocar A parte do chão inteira Não vai dar diferença Ah e tem uma surpresinha aqui Aguarde os próximos capítulos Tchau 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 O que que eu posso dizer né Como que eu posso te explicar Como que eu posso te explicar Ficou melhor do que a gente imaginava Inclusive Vamos lá Vamos voltar aqui no original Mostrei pra vocês Que ele tem uma dobra Deixa eu tirar esse tampão Uma dobra original Ali por baixo né Pra Pra A gente conseguir tirar o step Sem mexer no sistema Não podia ser nada a menos Que igual o original Ou um pouquinho melhor né A gente colocou o cartê por baixo Também O mesmo encaixe Que tem aqui A gente fez Pro meio não ficar baulado Olha lá É tipo um reforço Essa paradinha aqui É porque quando ele fecha Ele desencontra as duas madeiras Se o meio não tivesse um reforço Podia ser que o meio Dificilmente ele ia enverter Por causa da Pô tem três madeiras aqui né Sim Por causa do espaço né O vão é curto Essa aqui Que é pra dar o espaço do LED Mais essa Então Nunca ia Mano Ficou sensacional hein Conectorzinho aqui do LED Vai aqui dentro Junto com o mangueiramento Fio da Da Central ali né Sim E até esse rebaixo A gente fez ó Que pode ver que aqui Ele tem ângulo ó Eu cortei E fiz o mesmo ângulo Pra ele encaixar Exatamente no lugar original Até Vamos mostrar já na prática Pô eu não simulei ainda Eu tava ligando o LED Mas não simulei ainda Depois de pronto Vamos ver se vai dar certo né E a cerejinha do bolo aqui né Isso aqui acesa Vai ficar sensacional hein mano Vai ficar lindo Não sei se dá pra vocês verem aí Mas Aqui embaixo Acho que não vai dar Tem o LED Que a gente colocou O fio do fio leão Vamos lá E se der errado E se não der Olha lá Fio As mangueiras Que tá aqui embaixo A gente vai Subir ela pra esse buraco Aqui Ó Não sei se tá muito escuro Não dá pra ver Ficou top A única coisa é que o tom do carpete Ele é um pouquinho mais claro que esse Ah mano É imperceptível A gente rodou a cidade inteira atrás Esse era o mais próximo Que é usado também na Audi É Galera É um tom de carpete Que é muito difícil de encontrar Ó Vamos lá Encaixa o original aqui Deixa eu mostrar Ó que massa Ele Ele enrosca aqui Ele trava No original E aqui também Por falar em original Caralho mano Que sensacional Então essa lâmpada aqui Já que ela não tá acesa E Acabamento por baixo Tudo no carpete Vamos voltar aqui Ó Fala pra mim Que que vocês achou Comenta aí embaixo Que sensacional Mano eu vou ligar Que eu tô ansioso Pra ver isso aqui funcionando Tá ligado já? Lógico que tá Ó o conector aqui Ah Ah o LED Verdade mano Boa Vocês vai descobrir junto com a gente Pera aí que eu vou ter que Agora acendeu Primeiro conector Que sensacional Nossa viado Eu vou falar pra você uma coisa Na hora que eu fui comprar o LED Eu tava morrendo de medo Do tom não bater Mas olha isso Ficou E a gente já comprou Tem dois tons de amarelo Um bem forte Eu acho que ele fica meio alaranjado E esse clarinho Que é o bem próximo do carro Deixa eu puxar o hardware aqui em cima Só pra nós ter uma ideia Apesar que agora Ela já vai parafusar o suporte É Agora é conector aí o LED É parafusar ele E Nossa mano Olha isso Ficou digno Do projeto É Exatamente Exatamente E aí vamos parafusar ele Por exemplo Ah Preciso trocar um pneu Como ele vai tá fixo aqui Ele vai ali inteiro Junto É só deitar o banco né Para eu não pegar os compressores ali E Ó Que sensacional Desce no pneu Faz o que tem que fazer Terminou Desce Olha Ele vai Descer inteiro É muito satisfatório Mano Tudo funcionando assim Perfeitamente Ó Mano Tuta que pariu Vocês gostou? Eu gostei Você gostou? Você adorou Eu amei Olha isso E aqui ó Eu não fiz nada aqui pra frente Eu fiz um recortezinho Pra colocar a mão aqui Que eu achei mais fácil Por mais que dá pra ver Um pouquinho ali embaixo Mas vê muito pouco Ah mas aí passa né Se você olhar muito de cima Se você Tiver já aqui atrás Do para-choque A gente tá A gente não percebe É que galera Aqui tem Como se fosse uma fechadura Não um pegador E ele é embutido Aqui né Eu pensei em ir atrás De comprar alguma peça Pra embutir e tal Mas aí ia ter que tentar Achar uma tampa original Pra Né E aí é mais complicado Um pouquinho mais simples Mas resumiu Resumiu e resumando Ficou perfeito É isso aí Vamos terminar de fazer A ligação agora Das mangueiras ali Que é só o que falta Parafusar o suporte E ligar as mangueiras Nas caninhas aqui embaixo Mostra ali atrás É eu vou dar acabamento Na malha náutica E agora né Na medida Ó Aqui Isso aqui sobra mesmo A gente vai prender ele Mas ele vai ficar assim E aqui sobe As mangueiras E liga aqui Nessas conexões Já era Só tá pronto Muito top Muito top Coisa mais linda É muito satisfatório Agora a gente termina isso Referencia as alturas dele E tá pronto o carro Galera Foi bem simples A instalação Porque o chicote Veio pronto Igual a gente falou Existem várias formas De fazer isso Existem peças Que vem avulsas Aí a gente faz Um madeiramento Diferente Tem card Tem card aqui ó Na tela De outro Golf É MK7 Mas é basicamente O mesmo porta-mala Com outro sistema Mais simples Que é o cilindro embutido Mais simples assim né Sem todo esse hardline Esse suporte de ferro Com sub Inclusive Quem gosta de grave Colocar um sub No carro Pra dar grave Dentro do carro No lugar dessa tampa Aqui vai uma caixa Né Então aquele espaço Que tem ali embaixo Ele serve de caixa Enfim Acesse o card aí Dá uma olhada Nos outros projetos Também do canal Que você já vai ter Uma ideia De todas as possibilidades E são várias hein mano São várias Tem dois sub Tem um sub Com médio Meio tampão Tampão também Tem tampão que a gente faz Dá certinho aqui Recortar do meio Pra você olhar do vidro E conseguir ver O porta-mala Com LED aqui Clareando a parte de baixo Também Enfim Dá pra fazer um monte De situações Vamos terminar de ligar Que eu quero ver Esse carro ardendo Baixando agora Aí a gente já vai chamar O Diego Pra ver a altura Também Vamos ver o que ele fala Eu tô ansioso Pra ver a altura Por conta da É igual você falou Ontem no vídeo Pode ser que fique No padrão Que a gente referenciou Usou de base Ou a gente vai ter Que regular os amortecedores Só que agora Ligando aqui Já era A gente já consegue Partir pra esse lado E finaliza a joia Marcha E aí Andrezinho O que você achou Do porta-mala Nossa Eu achei magnífico Eu quero ver O que vocês vão achar Disso agora Não, antes de tudo A sede de LED Vamos ver se Você vai acender aqui Espera aí Vou garantir Esse carro tem um temporizador Você tem que abrir a porta Do motorista Pra ativar o carro inteiro É uma economia A gente imagina Que é uma economia de energia Tecnologia Vamos lá Das autos Cara Eu sabia que ele ficava bonito Não, me surpreendeu Me surpreendeu E o mais interessante Quando a gente pegou o carpe Nós vimos que deu uma leve diferença Do original Um pouquinho mais claro Mas aqui No carro A olho no aqui Já não tá dando pra perceber Porque mistura Com as peças E tudo Uma outra coisa Que eu fiquei feliz E tranquilo É o tom do LED Da cor A gente queria muito Que o tom Ficasse próximo do carro E ficou Galera Ficou muito Vocês tem que ver isso aqui pessoalmente Ah, no vídeo é bonito No vídeo é bonito Da hora que Quando vocês estão vendo aí Quando abaixa a luz Ele dá uma Mais o tom da cor do LED Eu acho que eu não vou conseguir fazer Vídeo à noite Take à noite pra Mas é isso aí Sabe por quê? O Diego tá vindo buscar Ele tem que viajar hoje À noite E ele queria pegar o carro já E a gente também precisa entregar o carro Por causa do espaço Então a gente não vai ter tempo De fazer muito vídeo Take Depois dele à noite Com a luz acesa Então a gente já vai mostrar Pra vocês dessa forma Segue lá no canal dele Vai ter muito conteúdo Sobre esse carro ainda Então quem quiser continuar Acompanhando a saga O canal do Diego Faustino Tá aí embaixo Aqui na descrição É uma coisa Que eu quero mostrar Que é da hora Ó, eu vou deitar o banco dele aqui Se precisar pegar o step Ó, ele trava Deixa eu levantar a luminosidade Ele trava original aqui Igual a tampa original dele Que faz a mesma coisa Ó, fio e mangueiramento Só ficou isso aqui aparecendo Aqui no cantinho Não atrapalha Pegar o pneu Pode usar isso aqui de porta-malas Normal aqui embaixo Terminou, ó Terminou, ó Nossa, mas ficou muito original É impecável aí Olha o acabamento, galera É muito tempo de dedicação desse cara aqui No desenvolvimento Não consigo pegar É, enfim É, enfim É muito Muita dedicação mesmo Perde madeira E faz de novo E lixa E ajusta Pra chegar nesse resultado É, às vezes Por exemplo Olha aqui o corte É impecável, né? É esse ângulo aqui Ó, mostra o ângulo aqui também Já teve vezes De eu cortar quatro madeiras dessa aqui Pra acertar o ângulo Pra não ter que ficar enchendo de massa Ou ficar o buraco Entendeu? Fresta, né? É, uma fresta Então, enfim A gente é meio enjoado, tá ligado? Já que tá fazendo, né? Nem dorme de noite Se ficar alguma coisa foda Isso aí é a parte da instalação do porta-malas, galera Como esse kit Vamos dar uma relembrada aqui Castor mandou o kit completo Hardline Padrão americano Que é com suporte Enfim Chicote, né? Bolsa Chicote O chicote elétrico dele Veio pronto na malha náutica Só pra ligar lá no borne da bateria O que a gente fez? Diminuiu um pouquinho o chicote Pra não ficar enrolado lá na frente Ou aqui atrás Pra ficar sob medida Como a gente também faz na malha náutica Faz aqueles acabamentos de olhar Enfim A gente fez tudo sob medida Eu vou mostrar pra vocês Inclusive lá na parte da frente Ali no capô Então, é... Veio todo esse kit Bolsas É... Amortecedor Dedicado pra esse carro Vocês viram que é a plate Com regulagem de câmbio E aí por diante Então, assim É um kit totalmente dedicado pro Golf Chamado de kit padrão americano Da Castor A gente fez a instalação E a parte da madeira Acabamento aqui E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a parte da instalação ali Da bateria Como ficou Também Tudo prontinho Impecável Uma parada que você não consegue nem Identificar Olha quem tá ligando É nada Alô Oi, bebê Pode? Tô terminando o vídeo aqui Tô ao vivo no vídeo aqui Esperando você Então tá, valeu Tá vindo mesmo? Tá vindo Ô, posso ir? Falei, ué Espera, dois minutos Então, ó Instalaçãozinha Negativo Ficou no negativo Original E aqui Um positivo É uma coisa que eu vou ressaltar Galera A única coisa que ficou aparecendo É essa instalação aqui Tá? E uma coisa que eu quero Ressaltar é o seguinte Não tem nada Além desse fio positivo E esse negativo aqui Ligado no carro Porque Por exemplo Tem gente que fala assim Ah, mas vai ficar Roubando bateria Ah, o vidro elétrico Parou de funcionar Sei lá Qualquer coisa Qualquer anomalia Que dá no carro É por causa da suspensão a ar Porque ligou os fios Ligou o compressor Então assim Só pra deixar claro Que uma instalação Quando a gente faz O fio pega direto Aqui no borde Da bateria E manda lá atrás Não é interrompido Nenhum fio No meio do caminho Ali do carro Embaixo do painel Ou qualquer coisa do tipo Tá? Então assim Nunca vai ter problemas Elétricos no carro Devido a uma suspensão a ar A uma instalação Que a gente faz aqui Então até gosta de mostrar Como que fica Pra galera Que fica ciente Como que funciona Que já aconteceu Tipo De coincidir De instalar a suspensão a ar Uma semana depois E não funcionava um farol Do carro Que ficou louco Meu farol parou Minha ceia Tá alerta Parou Aí vem Até você explicar Que não tem nada A ver com suspensão a ar Às vezes Fica aquele sentimento Ah levei meu carro Pra pôr a suspensão E acabou Né? Dando algum tipo De problema Então é muito importante A gente ressaltar A instalação aqui Que é feita Totalmente direto Na bateria Não envolve nada Do carro Inclusive se você Precisar remover Ah não quero a suspensão a ar Eu quero tirar Eu quero deixar tudo original Você arranca tudo E volta Todas as peças originais E não fica nem marca De que foi trocada Entendeu? Que não tem que fazer Alteração nenhuma No carro É só instalar a suspensão Né? Tira uma peça Coloca a outra Vai voltar original Mesma coisa Tira uma Coloca a outra O carro tá original de novo Ó Tô com controle aqui Agora A gente vai mostrar pra vocês Como que ficou a altura dele Todo baixo aqui A altura máxima Tem gente que gosta De ver Sei lá Que a altura Que fica o carro Todo alto A altura que vai andar Então a gente já vai mostrar Pra vocês Como que vai ficar Aí tá tudo alto mano Tudo alto Deixa eu só lembrar Uma situação aqui também O kit de sensor Desse carro É um sensor de pressão É um novo modelo Da Castor Eu não sei até Se tá disponível Ainda pra venda A gente já colocou Nesse carro Aqui pro Diego Regulei Então ele não tem sensor Nas rodas O tipo de regulagem Dele é diferente Quando eu colocar Na altura 2 Por exemplo Ele vai descer E vai ficar Procurando a altura Até acertar A pressão das bolsas Que é alto A pressão programada Não é A altura do sensor Então vou mostrar Pra vocês aqui Aqui ó Eu cliquei Ele vai descendo Até chegar Na altura Agora Ele vai Da regular Ele já vai chegar Ficou bem suave As trocas de altura Já o sensor de posição Ele troca Um pouco mais rápido Às vezes ele desce Passa um pouco Sobe E ele vai até acertar Esse 1 não Ele vai indo bem Um pouquinho Dando pulso Até acertar a altura Vou colocar aqui ó 2 né Ficou na 2 Vou colocar na altura 1 Descendo ó Não deu pra ver Só que é bem suave A troca de altura Detalhe Eu não fiz uma altura Muito baixa Pra andar nesse carro Por quê? O carro é 0 km Usa roda e pneu original Ou seja Quando abaixa tudo Ele pega ali no paralama Então pra não correr o risco De estragar alguma coisa Um plástico ali Enfim Eu programei assim ó Pra ele ficar baixinho A altura esportiva E não Socado mesmo Quase lá no 0 Que vocês vão ver agora A altura 0 Se o Diego quiser Fazer uma altura Mais baixa É só programar aqui Na hora Ele acerta a altura E programa Por exemplo Se quisesse fazer aqui ó Vou chegar mais Vamos dar um exemplo Que eu quero a altura 1 Aqui ó Deixa a ideia Eu posso entrar no aplicativo E colocar pra salvar A altura 1 aqui Na hora dele Ele vai ficar assim ó Só que aí é o risco Que eu falei De pegar E começar a estragar Tudo isso aqui O carro é 0 Não vou ser eu Que eu vou estragar isso Então Programa ele já pra cima Pra não ter perigo E vamos colocar aqui ó Nossa mano Na altura 0 Volta ali um pouquinho Naquela altura E ancora Nossa Ó Vamos colocar na altura 0 Mano que loucura Que loucura Que loucura Ario 19 Você falou né Ario 19 Ele já veio original Essa roda é original dele Dá pra ter uma ideia também Olha o tamanho do freio né Que veio original Meu que carro sensacional Então olha essa altura galera ó Sem ar nenhum nas bolsas Ó 0 Tá Então Tá pronto É A gente tá finalizando Esse vídeo aqui agora O Diego tá chegando Daqui a pouco E tá gravando um vídeo Pro canal dele também Do carro Ele não viu o carro Nem a altura E nem o porta-malas Então a gente vai finalizar Aqui agora Vai erguer Deixar todo alto Pra esperar ele chegar Pra ele finalizar O vídeo no canal dele Então quem quiser Acompanhar lá também Acessa aí no canal dele Eu quero ver a reação dele mano Porque Na HR-V Você fez o porta-malas Com o ledzinho lá Ele ficou doido Hora que ele viu Foi mesmo E nesse aqui Não vai ser diferente E eu nem falei nada pra ele Porque nesse porta-malas Aqui ele falou André Tá aí e tal Só coloca o sistema Era pra ser uma coisa Não simples né Mas tipo assim Ele chega e fala Não O que você fizer Tá feito Eu nem falei Que ia colocar led Aqui nada Igual a gente fez Na HR-V também Né HR-V a gente fez Até um acabamento Em acrílico lá Então eu acho Que ele vai curtir demais Espero também Que vocês Tenham curtido Esse carro Esse vídeo Eu vou deixar Também aqui Pra vocês Na tela Nosso site Onde você encontra Tudo pra suspensão A ar Pra som Acabamento De porta-malas Enfim Tudo que você Viu Que a gente faz Aqui Se você também Não é inscrito No canal Se inscreve aí E fica acompanhando Porque todos Esses carros Estão aqui Normalmente A gente faz Vídeo Mostra passo a passo De cada projeto Como que fica Então Tem uma diversidade Enorme Eu vou te dar um exemplo Tem um Passa da dona Passa da dona Cidinha O som dela Um negócio Totalmente diferente Que todo mundo Já viu Com tampa de acrílica No lugar da lona marítima E aí por diante Então assim Acesse aqui Entra no site Se inscreve no canal As redes sociais Também Está tudo aqui Na descrição Segue a gente Lá no Instagram E muito obrigado Para você Que já é inscrito Eu vou ficando Por aqui Com esse vídeo Espero que você Tenha gostado Deste carro Eu acho Que se eu não me engano É o quarto No Brasil Montado De suspensão a ar Então É um projeto Totalmente Na verdade Se eu não me engano São entre 4 e 5 Desses no Brasil No Brasil No Brasil Ainda Então só tem esse Então assim A gente teve o privilégio De montar esse carro Espero que você tenha gostado Aí Mais um meme Vou ficando então Galera Por aqui Com esse vídeo E Até o próximo Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri